Pneu Tavorinho, Tato Bom, Jô da Nete, Vimeu uma batida legal Batida legal, coxim carnaval, a firme na calada Carnaval פה, כמו בסאום פאולו, אז בואי תקשיבי לי ניניה תפסיקי להיות לי קשסה, חריף איתך כמו קייטיריניה גדשיניה, את לוקה, בואי נפתום לכולם את הבוקה אם חשבת שאני מברזיל, אז איך זה שאת כל הגוף צבע מוקה יד אחת עם הכוס באוויר, לך עם סלוט, צ'ירס זו העיר שכדאי להכיר, ואם כבר הכרתם תתחילו לשיר היי תל אביב, כמה הכל יפה לך לא אסתם אומרים, יניה שמח לבזן האוש היום חוגגים כמו באמצע הפבל אצלנו אומרים שבסדר, ואצלם אומרים ש... היי תודו, תודו, בואי היי, תודו, תודו, בואי כל בסדר Do do bom Do do bom Do do bom Beating bow Beating bow Bexar a queda no meu Deus Você responde muito A tente a minha senia, você vê o seu O meu casamento Se não égonha, porque você tem nunca Vai ter que eu ir ver Ah, e você não é como você Ela não tem January Te perguntar, Senhor, eu tentei E com nem você Ela é tu Até o meu dedo Aqui é um todo Você vai em todo lugar Me com tudo Você vai To do Te vai Vamos lá Oi, Tiel Aviv Tudo tudo O mundo é tudo O seu amor Vá caso Sem dúvida César Eu sou Quem é O que é queim como o Beto é a favela E tem um homem que é o Beceder E tem um homem que é o Beceder E tem um homem que é tudo, tudo bom Ei, tudo, tudo bom Ei, tudo, tudo bom O corpo é o Beceder, tudo bom Tudo bom, tudo bom É de Oda Leite Isso não combina com você Me dá um samba É de Oda Leite Isso não combina com você